Fala pessoal, beleza? João Paulo aqui falando e hoje eu vou estar gravando para vocês a videoaula da música A Saudade e o Carreiro, gravado pela dupla Os Dois Mineiros. Eu vou estar mostrando para vocês como eu preparei aqui o solo de introdução, depois eu vou detalhar para que vocês acompanhem comigo com o material de apoio, vou dar algumas informações de como eu vou estar tocando e cantando a música e por último, como sempre, eu canto um pedacinho para vocês verem como é que fica, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o joinha e verificar a opção Seja Membro, beleza? Então, bora lá ver como é que ficou. Agora pessoal, vou estar detalhando para vocês como está fazendo o solo de introdução, tá? No primeiro e no segundo par, ó, casa 9 e 10, vou começar tocando 4 vezes, ó Depois vou pegar a casa 7 e 9 duas vezes Casa 5 e 7 duas vezes Casa 4 e 5 uma vez Casa 5 e 7 uma vez Agora eu vou só arrastar o dedo em uma casa para baixo, pegando a 6 e a 8, ó Uma vez E vou arrastar mais uma vez aqui a mesma forma para a casa 7 e 9 e tocar uma vez, ó Então, recapitulando, ó 4 vezes na casa 9 e 10 7 e 9 duas vezes 5 e 7 duas vezes Uma vez na casa 4 e 5 Uma vez na casa 5 e 7 Uma vez na casa 6 e 8 Que é só arrastar uma casa para baixo aqui, né? Vou arrastar mais uma vez e uma vez na casa 7 e 9, ó Então, bem lento vai ficar desse jeito aqui, ó Beleza? Continuando, então, ó Agora eu vou pegar aqui na casa 7 e 9 onde a gente parou E vou tocar 4 vezes, ó Duas vezes na casa 5 e 7 Duas vezes na casa 4 e 5 Duas vezes na casa 2 e 3 Uma vez na casa 4 e 5 E agora eu vou pegar uma vez na casa 5 e 2, ó Então, o 5 aqui eu vou pegar com o dedo número 4, o dedinho, ó No primeiro par E a casa número 2 eu vou pegar com o dedo indicador aqui, ó No segundo par, ó Tocando assim, ó Beleza? Então eu inverto aqui a posição natural aqui que a gente usa mais, ó O dedo indicador no primeiro par E os outros dedos sempre no segundo par Agora eu vou inverter O indicador vai ficar no segundo par E o dedinho aqui, né? O dedo número 4 vai ficar na casa número 5 Formando 5 e 2, ó Então, recapitulando esse segundo bloco Da introdução da primeira parte, ó Quatro vezes na casa 7 e 9 Duas vezes na 5 e 7 Duas vezes na 4 e 5 Duas vezes na 2 e 3 Uma vez na 4 e 5 E uma vez na 5 e 2, ó Bem lento esse segundo bloco fica assim, ó Esse primeiro bloco da tabulatura completo lentamente Fica desse jeito aqui, ó Vamos lá então pro segundo bloco da tabulatura agora, ó Agora nós vamos pegar aqui no terceiro e quarto par, ó Casa 1 e 2, ó Quatro vezes, ó Zero, zero, duas vezes Agora eu vou pegar o par 4 e 5 Vou tocar a casa 2 e 3, ó Duas vezes Casa 0 e 2, ó No quarto e quinto par Uma vez Casa 2 e 3, uma vez Casa 3 e 4, uma vez Casa 4 e 5, uma vez, ó Fazendo uma espécie de escadinha aqui Descendo uma casa de cada vez, ó Beleza? Recapitulando então, ó No terceiro e no quarto par Quatro vezes na casa 1 e 2 Duas vezes solto, terceiro e quarto par Agora no quarto e quinto par Casa 2 e 3, duas vezes Uma vez na casa 0 e 2, ó No quarto e quinto par Então eu uso o dedo número 2 aqui na segunda casa, ó No quinto par E o quarto par solto, ó Vou montar o 2 e 3 de novo, uma vez Descer uma casa 3 e 4 Descer uma casa 4 e 5 Então vai ficar assim, ó Lentamente, ó Agora pra arrematar esse segundo bloco da tablatura Nós vamos voltar aqui pro primeiro e segundo par Vamos tocar quatro vezes na casa 4 e 5, ó Uma vez na casa 5 e 7 Uma vez na casa 2 e 3 Uma vez na casa 4 e 5 Uma vez na casa 0 e 2 Agora no primeiro e segundo par Uma vez na casa 2 e 3 O segundo par solto Um toque na casa número 2 no segundo par E agora na tablatura vocês vão ver aí um número em cima do outro Vários números aí um em cima do outro Que representam o acorde de Lá maior nessa forma aqui, ó E nós vamos tocar tudo junto, ó Pode ser aqui também uma pestana na quinta casa, ó Mas aí na tablatura tá representando essa forma aqui, tá? Se fosse representar a forma aqui da pestana na quinta casa Seriam vários números 5, um em cada cordinha Um em cima do outro, tá bom? Mas dá no mesmo Então recapitulando, ó Quatro vezes na casa 4 e 5 no primeiro e segundo par Uma vez na casa 5 e 7 Uma vez na casa 2 e 3 Uma vez na casa 4 e 5 Uma vez na casa 0 e 2 Uma vez na casa 2 e 3 O segundo par solto Casa número 2 no segundo par Monta o acorde de Lá maior e toca uma vez, ó Lentamente esse segundo bloco da segunda parte da tablatura fica assim, ó Beleza? O segundo bloco da tablatura completo lentamente fica desse jeito aqui, ó Pra arrematar então, vamos pro terceiro bloco da tablatura, ó Bem facinho, ó Nós vamos pegar aqui, ó No primeiro par, casa número 4 Vamos tocar uma vez, ó Com o dedo número 1, tá? Com o dedo número 2, nós vamos pegar a casa número 5, ó No primeiro par também, ó Então vai ficar Agora a casa número 7 eu vou pegar com o dedo número 4, ó Casa número 4 com o dedo número 1 E casa número 5 com o dedo número 2, ó Então vai ficar isso aqui, ó 4, 5, 7, 4, 5 Desse jeito aqui, ó Um toque em cada um, ó Aqui, como é uma parte um pouquinho mais rápida Você pode usar aqui, ó A dedeirada alternada, ó Que nada mais é do que a gente tocar uma vez pra cima E uma vez pra baixo Utilizando o dedo indicador aqui, ó Pra apoiar Pra ficar como se fosse uma espécie de palheta, ó Então como é um trechinho um pouco mais rápido Bastante atenção nesse trechinho, tá bom? Então repetindo, ó E agora pra arrematar A gente vai repetir mais uma vez essa frase, ó E pra arrematar no total Eu vou fazer aqui, ó Casa número 5 no segundo par agora Casa número 6 no terceiro par E casa número 5 no terceiro par Então vai ficar essa segunda frase assim, ó As duas frases juntas pra arrematar a música Lentamente fica desse jeito aqui, ó Agora eu vou tocar mais uma vez o arranjo completo no andamento normal Pra vocês verem como é que fica Fica assim, ó Bom pessoal, pra tá tocando e cantando essa música Eu vou utilizar os seguintes acordes, ó Lá maior Que eu vou utilizar aqui uma pestana na quinta casa Mas você pode estar utilizando aqui a forminha que a gente utilizou na introdução, ó Também dá certo É representado pela letra A na cifra, tá bom? Mi maior Que são as cordas soltas aqui Que é representado pela letra E na cifra Que também a gente pode utilizar o Mi com sétima, ó Que é essa forminha aqui, ó Que eu já ensinei naquela aula transpondo tons Então se você ainda não pegou É só ir lá na aula Que você vai aprender a formar esse acorde lá, tá bom? Ré maior Que eu vou estar utilizando aqui, ó Essa forminha, ó Que também a gente aprendeu lá na aula transpondo tons, ó Que é representado pela letra D na cifra E também você pode utilizar a forminha natural dele aqui, ó Beleza? Se vocês repararam bem Tem alguns destaques em amarelo, tá? Que vai ser uma quebra no ritmo Então é uma pausa que eu vou tocar uma vez pra baixo No acorde que tá destacado em amarelo Na prática, quando eu estiver tocando e cantando Prestem bastante atenção nessa hora Que é bem facinho de pegar, beleza? E o ritmo que eu vou estar utilizando é o ritmo de toada gaúcha Se você ainda não pegou Eu vou deixar uma aula aqui na descrição desse vídeo Que vai estar ensinando a tocar o ritmo de toada gaúcha, beleza? Então, bora lá tocar e cantar um pedacinho da música Pra vocês verem como é que fica Já não se ouve um estouro de boiada E o berrante certamente no desceu Já não se ouve mais o grito de um carreiro Infelizmente tudo desapareceu Naquela estrada que passava boiada Abandonada o asfalto e o chão Fico sentado na soleira do alpende Boiada ali só na imaginação Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado e também aprendido Caso fique alguma dúvida É só entrar em contato aqui embaixo Através dos comentários Que é assim que possível Eu mesmo respondo a cada um de vocês, beleza? Na descrição desse vídeo eu deixo O material de apoio dessa aula E os links dos nossos grupos, tá bom? Não se esquece de verificar a opção Seja membro, se inscrever no canal E deixar o joinha, beleza? Então é isso Até a próxima Fiquem todos com Deus